A partir do momento que um objeto fica mais de três meses sem ser utilizado, sem ser movimentado, ele acaba gerando um bloco de energia parada, uma energia estagnada. O objeto, por si só, ele não tem a energia vital, o chi, então ele acaba virando um bloco de energia parada. Por isso dos três meses, tá? Porque ele não está em contato com a energia vital e aí ele acaba virando uma energia negativa. Tem uma coisa que acontece que todos os objetos que ficam parados há mais de três meses dentro de um ambiente, eles viram uma energia negativa. No Feng Shui a gente chama a energia negativa de chá e a energia positiva de chi, tá? Esses são os nomes técnicos, mas só se você ouvir alguém falando ou se eu falar algum momento aqui chá e chi, você sabe que essa aqui é a energia negativa e essa é a energia positiva, tá? Então o nosso objetivo é encher a casa de chi e eliminar todos os chás, tá? Então nessa fase a gente está focando em eliminar a energia chá. O que que gera energia chá? Objetos que estão há mais de três meses sem uso. Por exemplo, já vou dar algumas sugestões do que que você pode começar a olhar na sua casa. Depois desse vídeo você vai pegar e vai começar a olhar na sua casa. Então alguns exemplos de energia chá que geram, que ficam há mais de três meses parados. Por que três meses, tá? Porque é o seguinte, eu tenho energia, você tem energia, as pessoas, os seres vivos têm energia. Os objetos não têm energia, tá? Eles são simplesmente objetos. A partir do momento que eu, ser vivo, encosto nos objetos, eu estou transferindo a minha energia pessoal para esses objetos. Então eles passam também a ter energia. Só que a partir do momento que um objeto fica há mais de três meses sem ser utilizado, sem ser movimentado, ele acaba gerando um bloco de energia parada, uma energia estagnada. O objeto por si só, ele não tem a energia vital, o chi. Então ele acaba virando um bloco de energia parada. Por isso dos três meses, tá? Porque ele não está em contato com a energia vital e aí ele acaba virando uma energia negativa. Alguns exemplos do que pode ter a limpa casa para facilitar você encontrar as energias negativas. Equipamentos que não funcionam. Muitas pessoas têm em casa televisão de tubo, que já não funciona mais. Fica lá numa sala que pouca gente frequenta lá, mas está lá na sala, às vezes nem ligado na tomada, tá? Uma caixinha de som de computador, que antigamente a gente usava aquelas caixinhas de som. DVD, vários equipamentos mais antigos que a gente acaba não vendendo, mas também não utilizando. Ficam lá dentro de casa, três meses sem uso, vira energia negativa. Cabos e fios. Muita gente costuma guardar cabo e fio para quando precisar. Tem lá uma gaveta cheia de cabos e fios. Mas às vezes não tem mais nem o celular daquele cabo. Um fone de ouvido que está estourado um lado, não sei porquê, mas guarda lá. Um cabo de televisão. Enfim, cabos e fios em geral. Também geralmente ficam bem mais de três meses sem uso. Manual. Boleto. Carnê. Comprovante de pagamento. Às vezes a pessoa nem tem mais o produto, né? Tinha uma geladeira. Tem lá o carnê de pagamento da geladeira, os comprovantes, o manual. Mas a geladeira não tem mais, né? Então, vários documentos desse teor também costumam gerar energia bloqueada na nossa casa. Revistas. Às vezes você tinha uma coleção de revistas lá e hoje está lá a pilha. Você não lê mais elas. Mas está lá a pilha de revista. CD, DVD, não tem o aparelho para escutar, mas o CD e o DVD estão lá. Caderno, agenda. Enfim, a partir desses exemplos você começa a abrir o seu olhar, né? No fundo lá do seu armário da cozinha. Tem louça que faz anos que você não usa, que é para receber os outros. Mas faz muito tempo que você não usa ou não movimenta, né? Então, você não precisa necessariamente, e aqui eu acho bem importante ressaltar, que para você eliminar as energias negativas, muitas pessoas geram bloqueio de fazer essa etapa. Porque quando eu começo a falar, ah, isso gera energia negativa. As pessoas começam a ligar que, ah, então vou ter que dar embora, vou ter que jogar fora. Não necessariamente. Tem muitas coisas que são, tem um apelo mais sentimental, mais emocional. Por exemplo, eu falei da louça, né? Tem muitas pessoas que têm muito carinho por algumas louças, porque ganharam de casamento, um álbum de fotografia de casamento, né? Está há mais de três meses sem uso. Bruno, eu vou ter que jogar meu álbum de casamento fora? Eu vou ter que jogar minha louça fora? Não, não precisa. Se você não está preparada emocionalmente para jogar alguma coisa fora, doar para alguém, você pode manter na sua casa. Só que aí você vai precisar se comprometer, desde que você não queira gerar energias negativas na sua casa, né? Se comprometer de três em três meses, movimentar tudo. Lembra que eu falei que a gente passa a nossa energia vital para os objetos? Então, a partir do momento que você mexe nos objetos, encosta, movimenta, por exemplo, o quadro aqui. Você vai lá, movimenta o quadro, passa a tua energia para as coisas. Aí você não precisa necessariamente se desfazer das coisas que você ainda não tem esse desapego emocional. Então, você pode manter. Você não precisa se livrar de tudo da sua casa. Isso é muito importante, porque eu sei que esse processo trava a harmonização de muitas pessoas que estão interessadas no Feng Shui, mas aí travam nesse processo, porque não querem se desfazer das coisas. Ou não estão preparadas ainda emocionalmente para isso. Então, se você não está preparada ainda emocionalmente, não se desespere. Começa a ficar mais presente para o que pode estar sendo uma energia negativa dentro da sua casa. Se você ainda não está preparada para dar, doar, jogar fora alguma coisa, mantém mais de três em três meses. Se compromete a movimentar. Eu até criei uma técnica que é o 3M. Você faz lá, por exemplo, hoje, assim que terminar o vídeo, você vai olhar as energias negativas da sua casa. Você já notou o que eu falei? Você vai sair olhando no teu banheiro, se não tem uns cremes lá vencidos que você não usa. No teu quarto, se tem umas roupas lá que você sabe que não vai usar e estão lá engadetadas há mais de três meses. Então, você vai abrir esse teu olhar. Você vai fazer essa limpeza das energias negativas e, automaticamente, você já vai colocar um alarme no teu celular ou um aviso na tua geladeira lá para, daqui a três meses, você fazer de novo essa movimentação. A manutenção da movimentação vai ser mais fácil porque o trabalho pesado, de anos de acúmulo, você já fez, você já vai fazer agora. Aí, depois, é só você ir mantendo, só ir movimentando as coisas. Então, vai ficar cada vez mais fácil, tá? Tchau, tchau.